Finanças, fazer empréstimo, meu irmão, compensa ou não compensa? Eu tô aqui mexendo com arame e lembrei desse detalhe. Deixa eu ver se a imagem não fica ruim aqui. Meu irmão, deixa eu falar pra você. Muitas pessoas têm dúvida na hora dele fazer empréstimo ou não fazer empréstimo. Eu sou funcionário público, eu e a minha esposa temos uma renda que passa um pouquinho de 20 mil. Aí desconta imposto de renda, INSS, meu irmão, você vai ter menos de 15. Agora eu vou dizer pra você. Muitas pessoas, isso aí, não sou economista, mas é 50 anos de experiência, 50 anos de vida. Meu irmão, eu vou dizer pra você. Se você for fazer empréstimo, principalmente eu vou falar pra você do empréstimo consignado. Daquele empréstimo, um dos juros mais baratos do mercado é o empréstimo consignado. Daquele empréstimo que desconta em folha. Se for pra você fazer imóvel, meu irmão, se for pra você fazer imóvel, eu digo sem medo de errar a compensa. Nós já gastamos aqui uns 80 mil nesse sobrado que nós estamos fazendo aqui no rancho. Irmão, se fosse gastar hoje, se fosse gastar hoje, eu tenho certeza, eu tenho certeza que nós teríamos que gastar pra fazer o que tá feito, nós teríamos que gastar uns 140 contos. Eu tô falando pra você. As coisas, material de construção, sobe muito. Então, se você fizer um consignado, se você fizer um empréstimo com o juro mais baixo, que esteja entre os juros mais baixos do mercado, se for pra você investir em imóvel, eu digo sem medo de errar, compensa. Você pode fazer sem medo de errar que compensa. Eu mesmo fiz aqui os pilar pra cerca, meu irmão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você aqui. Eu mesmo fiz o pilar pra cerca aqui do rancho. Meu irmão, a ferragem dobrou de preço. A ferragem que eu pagava 17 reais, agora tá 30 reais. Então, aí, muita gente fica preocupado com a questão do empréstimo, do consignado. Meu irmão, há duas coisas pra você mexer com o imóvel. Duas coisas que você precisa pra você mexer, se você for querer construir um imóvel. Você precisa, a primeira coisa, ter saúde. Nessa situação adversa que a gente vive, meu irmão, a gente não sabe, não é só o dinheiro que você constrói. Você tem que, meu irmão, dá uma dor de cabeça tanta. Falta o material, falta uma mão de obra. Você tem que, tem de correr atrás de alguma coisa. Você tem que ajudar, no caso, eu que ajudo tudo aqui. Eu preciso estar ajudando pros colegas dar um desconto na mão de obra. Eu tô junto. Então, meu irmão, você, se for pra você, eu digo sem medo de errar. Falando sobre finanças. Se for pra você investir em imóvel, você pode fazer sem. Você não vai se arrepender. Meu irmão, o momento é hoje, o momento é agora. Não deixe pra depois. Aqui eu falando pra você dos pilares aqui, ó. Se eu fosse fazer esses pilares aqui agora, meu irmão, olha só, dobrou o preço. Dobrou o preço. Material de condição dobrou o preço. Material de condição, ele tem o preço, o preço dele eleva muito mais do que aquele juro que você vai pagar do seu empréstimo consignado. Então, se for pra construir imóvel, meu irmão, não tenha receio, não tenha receio. Agora, se for pra comprar carro, eu não aconselho você fazer empréstimo. Se puder, se você tiver condições de guardar o dinheiro, você guarda pra comprar. Se for pra você viajar, aí eu não aconselho. Mas se for pra você fazer investimento em imóvel, pra você fazer investimento, você for comprar um terreno, meu irmão, tem terreno aqui que eu comprei tudo com consignado. Tem terreno que eu comprei aqui por cinco mil, hoje vale quarenta, vale sessenta mil. Então, você tem que analisar bem. Que aí vai depender também tudo, meu irmão, da sua origem. Se você é uma pessoa de família que você já veio de uma família de remuneração boa, de uma família de classe média, meu irmão, você tem condições de fazer as coisas com mais planejamento. Você tem condições de fazer, você já aparece nesse mundo com uma poupança, com dinheiro na poupança. Agora nós que resolvemos estudar pra melhorar de vida, resolvemos correr atrás, resolvemos batalhar. Meu irmão, você quando ganha um pouquinho mais, você tá com uma casa que você não tem conforto. Quando você passa a ganhar um pouquinho melhor, você mora numa casa que tem vinte anos, você lutando com ela, pra você poder ter um conforto melhor. Então, meu irmão, faça seu consignado, faça seu consignado, invista no seu imóvel, você não vai se arrepender. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e vamos junto, meu irmão, rumo ao infinito. Se você puder assistir um dos nossos comerciais, se o comercial for muito grande, por pelo menos 40 segundos, você vai tá ajudando o canal e muito mais gente, meu irmão, você vai tá ajudando. Pode ter certeza disso. Um abraço e vamos junto.